Um personagem que sai um pouco desse estereótipo dos altivos, dos poderosos, que você fez, que é uma marca na sua carreira, você fez primeiro na televisão e depois fez no cinema, é o personagem de Castelo Ratimu, né? E para um público completamente diferente, né? Para criança. É aí que está. Eu tenho uma comunicação muito forte com o universo da criança. Então, eu acho que realmente, se tem um trabalho que marcou a minha vida, a minha carreira, foi justamente o do Castelo Ratimu. Porque hoje, qualquer lugar que eu vou do Brasil, tem uma pessoa, já hoje pessoas até com mais de 30 anos, chegam e falam assim, olha, você marcou a minha vida, você mudou a minha maneira de ver as coisas, o professor Vitor foi fundamental para a construção da minha personalidade. Aí é que eu acho que justamente o papel transformador do cinema, da televisão, do teatro, das artes em geral e a responsabilidade social do ator, né? Eu acho que o artista, ele tem um papel muito importante na sociedade. A cada 400 anos, nós recebemos essa superdose de energia e os nossos livros mágicos de poderes são enriquecidos pelos raios cósmicos. As decapitações, por exemplo, você vê, é o problema, vamos dizer, dessa violência dentro do sistema carcerário e também toda a questão da comissão da verdade, da investigação dos crimes cometidos durante a ditadura. Então, ele pega temas, assim, muito palpitantes, né? Um filme muito importante, importante também para a história do cinema brasileiro, que você fez, foi o Bandido da Luz Vermelha, que você é um louco que entra num táxi e começa a dar uma receita de pudim. Jadis Ganserla era um cineasta, realmente era genial. Nós nos conhecemos no ambiente da Cinemateca Brasileira. Eu era um cinéfilo desde garoto, eu com 12, 13 anos vi uma média de 400 filmes por ano. Eu era um dos diretores do Cineclube de Santos. Aí, quando eu vim para São Paulo, eu fui fazer o curso para dirigentes de Cineclubes na Cinemateca, dirigido por Paulo Emílio Salles Gomes, que foi quem criou a Cinemateca. E lá eu conheci o Vladimir Herzog, conheci o Boris Capovila, Gustavo Dow. E o Rogério chegou um pouco depois, assim, né? O Bandido da Luz Vermelha é um filme extremamente memorado. E aquela receita, vem de onde? Aquilo era com o Diego? Não, aquilo foi uma alucinação. Ele chegou para mim e falou assim, Você tem que dar uma cantada no Bandido da Luz Vermelha. Então, você tem que inventar o... Eu falei, mas o que eu vou falar, Rogério? Não tem o texto. E ele falou assim, sei lá, dá uma receita de pudim de maracujá para ele. E aí eu comecei, então, a sedução do meu personagem com relação ao Bandido da Luz Vermelha, convidando ele para ir na minha casa, que eu ia fazer para ele um pudim de maracujá. Essa sequência é considerada antológica. É uma loucura o meu pudim de maracujá. O senhor bate no clificador, um pouco de gelatina, até ficar aquela pasta bem cremosa. Dava leite de coco? Leite de coco. Muito leite de coco. Mas muito leite de coco. Cinco minutos de leite de coco.